Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele castzinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Coins, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Coins, acesse o link na descrição. Eu vou até testar ele, ei, tô com fome e chato. Vou até testar ele, ó. Zong Li. Ué, olha que bonecão. Cara, esse, desculpa, mas eu acho que nenhum personagem no guinchinho tem um ataque básico tão máximo como esse boneco. Nada demais, mas é brincadeira, né? Não tem nenhum boneco que tem um ataque básico maior do que o Tartaglia, não. Chegou a hora! Finalmente, meu povo. Finalmente, irei pegar o Tartaglia depois de dois anos e alguns meses. A minha história com o Tartaglia, ela começa em 2020, eu não sei, na 1.1 que ele veio. Eu lembro que eu gostei muito, tanto dele como do Zong Li, tá ligado? Dos dois. Aí, tinha que escolher, né? Free to play, e eu queria muito os Arcontes. Na época, eu lembro que eu peguei o Venti, e aí foi com muito sacrifício, eu consegui pegar o Zong Li, e eu esquipei o Tartaglia. E meu sonho sempre foi ter um Tartaglia, porque eu sempre gostei da gameplay desse personagem. Sem meme, sem meme, sem meme. Eu sempre gostei muito da gameplay desse personagem. E ainda acho que ele tem, assim, de ataque básico, pelo menos, é o boneco que tem o melhor ataque básico do jogo. Mais da hora, sabe? Que eu mais curto. É golpe rápido, eu curto esse estilo dele. É o problema do Coldal lá, né, mãe? Tô nem aí, tô nem aí. E vamos lá, povo. Tartaglia, estou no 50-50. Seja o que Deus quiser. Tartaglia, venha pra conta. Scaramucci já está lhe esperando. Vamos fazer a conta dos Fatui? Se bem que o Scaramucci não é mais Fatui, enfim. Vamos lá, 10 tirinhos pra aquecer. Será, será, será? Ah, sim, outra coisa. Banner T4, pra mim, nada disso aí importa. Só o Feminete. Noelle, não ligo. Saiu, não ligo. Então esse banner aqui tá bem complicado. Mas tá bom, vamos embora. 10. Meti! Tá no 50-50. Caraca, já virou, maluco. Ai, noelle. Ai, cara. Gacha é complicado, né, véi? Eu odeio gacha, mas eu também gosto dessa sensação de loucura. Achei que meu pé tá suando. Ai, ai. Só 10, só 10. Já brilhou. Ai, por favor, Iovess. Vamos, vamos, Iovess. Vamos. Faz a boa, faz a boa. Eu sofro demais nesse jogo. Eu sofro. Eu sofro demais nesse jogo, Iovess. Faz a boa. Faz a boa, puzeira. Faz, faz. Solta o som, editor. Solta o som. Obrigado, Iovess. Eu mereço. Dois anos de produção de conteúdo insana. É merecido. 10 tiros e um tartáglia. Pra você que duvidava, duzeira. Para os indicadores de plantão. Ah, vai pegar, Kiki. Vai pegar. Toma, Kiki aí, ó. A bênção é real. Muito obrigado, Iovess. Muito obrigado. Amenon, amenon. Furica não tá com nada, né? O filé não tá com nada. O hype de boneco Hydro é o Tortuguita. E agora, eu vou dar mais tiro, hein? Eu vou dar mais tiro. Eu vou dar, eu vou dar. Só pra compensar, tá ligado? Acho que eu vou dar mais uns 30 tiros aqui. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vou no banner dele ou vou na arma? Deixa eu ver como é que tá. Pô, mas esse banner aqui, papai. Esse banner aí, sei não, hein? Pô, cara. Essa lança do Zhongli aí, tô muito afim não, hein? Não, não. Vamos, vamos, vamos no tartáglia. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais constelação. Se eu não conseguir pegar, eu não vou dar até o pit, não. Mas eu vou, deixa eu dar uns tiros aqui. Porque aí também já soma pros próximos banners. Não, eu vou no Zhongli. Eu queria, né? C6 dos arcontes. Poderia aí, mas a C1 do tartáglia não é mais útil, não? O que a C1 dele faz, hein? Diminui o cooldown, né? Doé? O que vocês preferem? Dois caules ou 20% a menos do cooldown? Ah, eu vou, eu vou, eu vou dar ele aqui, ó. 10, mais 10, mais 10. Só pra brincar. Vai lá, tartuguita, tartuguita. Vou no charge, vou no charge. Eu gosto do menino. Ele, assim, muito tempo, né? Sem atirar no menino tartáglia. Bom, seria bom se eu pegasse pelo menos um freminete também. Por favor, Roya Vez, por favor. Eu nunca te pedi nada. Um freminete. Um freminetezinho. Ai, veio ruim isso aqui, hein? Veio ruim, hein? Veio ruim, hein? Mais 10, mais 10. Ai, 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 ai. Brilha a estrelinha, brilha, brilha a estrelinha. Ah, não. Saiu já tem um C6, cara. Se viesse pelo menos a Noelle, aí eu deixaria a Noelle C6, né? Porque a minha tá C5. Saiu não, velho. Ah, não. A Noelle eu peguei. Tá bom. Então já tá C6. Só saiu, mano? Pelo amor de Deus. Sério isso? É isso. 30 tirinhos. Brilha a estrelinha. Que isso, cara? Sino? Eu não gosto do sino, não. Odeio esse sino aí. Um S. Saiu de novo. Meu Deus do céu. Um freminete. Aqui tem gente chorando aqui, ó. O chat tá chorando. Pelo amor de Deus. Um freminete, mano. Eu não vou sair com um freminete. Já pegou a espada assinatura do freminete? Ah, tem um 20 dessa aí já. Pelo amor de Deus. Acho que eu vou dar só mais esses 10 aqui, hein? Ou 10 ou 20. Ai, Deus. Ai. Vamos, 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 Roiovesse. Vai. Agora, só pra acabar. Só pra acabar. Brilha, brilha, brilha. Cacete. Caraca. Ué? Cavé do Pix? Não vai deletar nada aqui, não. Vai pra lá. Logo, Cavé do Pix? Que isso? Vai de reto, Cavé. Não vem, não vem, não. Não vem zicar, não. Chegou o Cavé do Pix, pelo amor de Deus. E foi só ele mesmo, ó. Pô, galera. Posso entrar no mundo de alguém aí? Só pra eu testar um negócio? Só pra fazer um Pix? Últimos, hein? Últimos 10. Acabou. É agora ou nunca? Vou até fechar o olho. Brilhou não, brilhou não. Mentiroso, safado. Que isso, cara? 35 Sayus aqui? Eu já tô virando o Sonic já? A pé, chame. Bora, bora. Eu vou dar esse tirinho aqui, vai. Não, mais 10 não. Eu só dou mais 10 se alguém depositar na minha conta agora. Alguém fizer aí um Pix de... 50 contas. O Brexit vai fazer um Pix de 100 reais? Opa, tô esperando. Esmaga. Olha, até o Tartaglia ficou animado. Bom, povo, vamos ficar por aqui então, né? Tem tirinho do mochileiro? Peraí. Pra completar, seria muito bom se eu pegasse os tiros agora e conseguisse pegar um atúmulo do lobo. Aí seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Aí é querer demais, né? É, povo. Então vamos ficando por aqui, tá? Nos vemos nos próximos tiros aí. Eu acho que agora no Giletão, né? E na Furica. É isso. Deixa o like.